Sinto forte dentro do peito Uma bela estrada segura, recebi a missão Te anunciar o mundo Te anunciar para o mundo o plano de salvação É impossível conter Essa alegria em meu ser Isso é obra de Deus A vida velha passou Bendito seja o nome do Senhor Maravilhas Ele fez em meu favor Sua graça eu recebi sem merecer Bendito seja o nome do Senhor Maravilhas Ele fez em meu favor Sua graça eu recebi sem merecer Mochila, perna, estrada, segura Recebi a missão Te anunciar para o mundo o plano de salvação É impossível conter É impossível conter Essa alegria em meu ser Isso é obra de Deus Isso é obra de Deus Sua graça eu recebi sem merecer Yeah, yeah, yeah Bendito seja o nome do Senhor Maravilhas Ele fez em meu favor Sua graça eu recebi sem merecer Yeah, yeah, yeah Bendito seja o nome do Senhor Maravilhas Ele fez em meu favor Sua graça eu recebi sem merecer Sua graça eu recebi sem merecer Yeah, yeah, yeah Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor